Eu gosto de você, você não tá limada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não tá limada, mas eu gosto de você Você não tá limada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Só que é o daquilo cabelo? Falta, falta a parada Esse é o seu primeiro A gente é canta, os que a Narninha fazia A Narninha fazia, é a Narninha Ate, ate, ate